Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, nesse mesmo horário, aqui na TVE. Um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folguinha aqui maior para os advogados, principalmente, que são os que respondem aqui as perguntas. Daqui a pouco, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Daqui a pouco vou dizer para vocês quem é que estará conosco aqui respondendo os questionamentos que vocês nos fizeram. Lembrando que esses questionamentos podem ser feitos através do nosso WhatsApp ou então através do nosso e-mail. Qualquer um deles aí, desses que estão na tela, chegam aqui e as perguntas serão respondidas. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas elas são respondidas da melhor maneira possível, porque eu tenho sempre comigo, isso é um prazer que eu tenho na vida, os melhores advogados e promotores e tudo o que dizem desembargadores, eu tenho aqui no programa, comigo. Lembrando a vocês que hoje, eu já havia prometido, então vou dizer para vocês quem é que estará conosco aqui no programa. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor? Olá, Machado, tudo bem? Me permita fazer uma saudação para o pessoal que nos acompanha aí pela telinha da TVE. Pelo canal do YouTube, Machado, a TVE tem quase 70 mil inscritos no canal do YouTube. É muita gente, né? É muita gente. Uma saudação especial à equipe técnica, à nossa produção, é um prazer enorme estar aqui contigo, Machado. Que coisa boa, né? Então, isso aí, o que o doutor Marcelo disse, realmente nos dá um prazer muito grande. A gente entra no YouTube e acha lá toda a programação da TVE. E isso nos deixa extremamente felizes. Doutor Marcelo, nós recebemos muitas e muitas perguntas aqui, que podem ser a respeito do tema que nós estamos tratando hoje, que é direito do trabalho, ou então qualquer tema daqueles que nós tratamos aqui durante a semana. Hoje, eu vou lhe fazer as perguntas, doutor, porque são muitas as perguntas que chegam aqui ao programa. A primeira é de um anônimo, de Gravataí. Trabalhei em um restaurante por quase 10 anos. Agora estou afastada, estou no INSS. O dono vai vender o restaurante e eu queria saber como vai ficar a minha situação na empresa, porque ainda estou de carteira assinada. Eu trabalhava como assadora. Poxa, eu nunca comi um assado feito por uma mulher. O senhor já comeu, doutor Marcelo? Já, já comi, Machado. E é espetacular, hein? É mesmo. São bem mais caprichosas do que nós. Tá bem. Então, vamos lá, doutor. Essa é a pergunta. Machado, o seguinte, é uma pergunta bem interessante, porque ela permitirá um esclarecimento para muita gente que vai enfrentar, ou se está enfrentando, de repente, uma situação parecida. A pessoa estava trabalhando, se afasta junto ao INSS, no auxílio doença, e aí descobre que a sua empresa, no caso um restaurante, será vendido. Como é que vai ficar a situação dela? Bom, a empresa será vendida. Logo, a empresa não deixará de existir. O CNPJ continuará existindo desse restaurante. Apenas haverá uma modificação no seu quadro societário. Novos sócios farão registro lá no contrato social. Mas o CNPJ continuará o mesmo. Portanto, a situação da nossa telespectadora não se alterará. Ela continuará em gozo do auxílio doença, atual benefício por incapacidade temporária, e tão logo o INSS dê alta para ela, ela terá o direito de se apresentar nesse restaurante, para esses novos donos desse restaurante. E deverá continuar trabalhando, sem problema nenhum. Diferentemente ocorre quando a empresa, ela é fechada, quando a empresa se encerra. Tivemos um exemplo, Machado, te lembra de um restaurante que nós tínhamos, de comida chinesa, ou pagoda? Tínhamos na Protássio Alves, um restaurante muito antigo aqui em Porto Alegre. É verdade. Bem tradicional. Esse restaurante, eu acho que já está há mais de 15, 20 anos fechado. No caso de fechamento da empresa, os trabalhadores em auxílio doença, eles são despedidos, porque aí a empresa fechou, o restaurante está fechado, não há mais atividade. Aí o trabalhador que está em auxílio doença, ele será chamado e receberá as suas parcelas recisórias devidas. A multa é de 40%, o aviso prévio, uma rescisão normal. Agora, quando é vendido, quando há uma venda do estabelecimento comercial, a situação permanecerá inalterada, como é o caso da nossa telespectadora. A pergunta agora é de um outro anônimo. Fui demitido, eu fiz uma pergunta de um anônimo, foi de uma anônima. Agora é um anônimo. Fui demitido e entrei na justiça por indenização, pois fiquei cego de um olho, quando estava trabalhando. Trabalhei 11 anos nessa suinocultura. Suinocultura. É um termo bem difícilzinho de falar, suinocultura, mas tem gente que fala correndo aqui. No caso, era indenização pela perda de um olho. E o advogado deixou passar o prazo para recorrer na segunda instância. Tem recurso ou não tem mais como recorrer? Pergunta esse anônimo. Primeiro, Machado, lamentar o acidente de trabalho, perda da visão, e também lamentar a perda de um prazo, pelo que está narrado aí na pergunta. Vamos lá. O juiz, ao final do processo de instrução, o juiz profere a sua sentença, a sua decisão. E com aquela decisão, ele encerra a sua participação no processo. A parte que se sentir prejudicada, ela terá o direito de ingressar com recurso para a revisão dessa decisão. Um recurso junto ao Tribunal Regional do Trabalho. O prazo para recurso é de oito dias úteis. Se esse prazo de oito dias úteis transcorrer e não houver a interposição de nenhum recurso, a sentença sofrerá o efeito que nós chamamos de trânsito em julgado. Não caberá mais possibilidade de recurso contra essa decisão. Agora, dependendo da situação, Machado, e é por isso que desde já oriento esse telespectador a buscar um advogado ou questionar o seu próprio advogado, leve o número do processo, leve a sentença, porque dependendo da situação, talvez seja possível não recorrer, mas ajuizar uma ação recisória. é uma ferramenta colocada à disposição das partes contra uma sentença transitada em julgado. Só que essa ação recisória, ela não poderá ser utilizada de maneira indiscriminada. Senão, todo mundo que perde prazo vai se valer da ação recisória para tentar modificar a sentença. Não, não é isso. A ação recisória, ela tem requisitos específicos e objetivos. Mas, se no caso específico do nosso telespectador, ouve essa sentença, puder ser enquadrada nesses requisitos, o advogado poderá buscar a nulidade dessa sentença através, não de um recurso, mas de uma ação recisória. Talvez seja uma possibilidade. Aí busca um advogado, leve o número do seu processo para que ele possa fazer essa análise de viabilidade ou não de uma possível ação recisória. A próxima pergunta é da dona Lisiane, que mora na cidade de Gravataí. Trabalhei um ano e quatro meses sem carteira assinada, sem os benefícios de férias, fundo de garantia por tempo de serviço, décimo terceiro. Como faço para receber esse tempo que trabalhei sem carteira assinada, sem contribuir com o INSS? O que posso fazer? Pergunta a dona Lisiane. Bom, dona Lisiane, é importante essa pergunta porque você está, nessa condição, tendo prejuízos na área trabalhista e também na área previdenciária. Todo aquele trabalhador que desenvolver as suas atividades com a presença dos requisitos do vínculo de emprego e não tiver a sua carteira de trabalho anotada, ele deverá ajuizar uma ação trabalhista, juntando provas, juntando trocas de mensagens, de WhatsApp, de e-mails, documentos, prova testemunhal e buscar o reconhecimento do seu vínculo de emprego. A partir do reconhecimento do seu vínculo de emprego, o juiz, então, condenará a empresa a fazer o pagamento dos direitos trabalhistas, fundo de garantia, multa do fundo, aviso prévio, décimo terceiro, férias, de todos os direitos trabalhistas, eventualmente periclosidade, insalubridade, horas extras, todos os direitos trabalhistas. E é importante, porque a nossa telespectadora, ela refere a ter ficado um ano e quatro meses sem carteira assinada. Isso é bastante tempo, Machado. Principalmente, se nós olharmos para o futuro, para a aposentadoria dessa trabalhadora. 16 meses sem carteira assinada poderá no futuro implicar que ela tenha que trabalhar 16 meses a mais. E não só trabalhar 16 meses a mais, mas deixar de receber a aposentadoria 16 meses antes. Isso é muito dinheiro. Então, busque um advogado de sua confiança. Se você trabalhou na presença dos requisitos do artigo 3º da CLT, você tem direito à anotação da sua carteira de trabalho. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem pouquinho mesmo, bem pequenininho mesmo. É só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Bem assim como o senhor está fazendo. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que está respondendo aos questionamentos feitos por vocês. Direito do trabalho tem bastante coisa, doutor Marcelo. Como o senhor fica falando aqui, eu fico só ouvindo aqui, mas tem coisas mesmo. Tem bastante coisa. Ele é muito abrangente e assim como o direito previdenciário, todo mundo vai se aposentar um dia e todo mundo trabalha, grande parte da população trabalha. Então, acabam surgindo os conflitos e a Justiça do Trabalho é encarregada de resolvê-los. Está certo. Temos aqui de uma pergunta de um anônimo. Ano passado, trabalhei em uma empresa terceirizada, porém não tínhamos RH no local e nem encarregado. Quando queríamos resolver algum problema, como a manutenção do caminhão, por exemplo, tínhamos que ligar pelo WhatsApp e isso pode? E na grande empresa onde trabalhávamos, as ordens de trabalho e os horários eram submissos a outra terceirizada. Pode? O que dizem as leis sobre esses fatos, doutor Marcelo? Olha, Machado, a terceirização pode. O STF, no julgamento do tema 725, em agosto, se não me engano, do ano passado, decidiu que a terceirização, seja na atividade fim ou na atividade meio das empresas, ela é constitucional. Então, a terceirização é possível. Ele refere na pergunta ali também que ele está descontente com o fato de que não existe um RH dentro da empresa onde ele trabalha. é da empresa tomadora. Então, a terceirizada, ela não é obrigada a manter um RH dentro da empresa tomadora dos serviços. Não há essa obrigação. E o fato das questões serem resolvidas pelo WhatsApp ou por telefone, também não me parece nenhuma ilicitude nisso. Hoje em dia, Machado, a questão do uso do celular, dos aplicativos, do WhatsApp, está cada vez mais difundido. nós estamos vivendo no mundo digital. O próprio processo da Justiça do Trabalho é um processo eletrônico. Um processo eletrônico que permite que as audiências sejam feitas pelo telefone, pelo celular, através do aplicativo. Então, me parece que não há nenhuma irregularidade nesse procedimento, principalmente porque não há uma obrigação legal da empresa terceirizada manter um RH dentro da empresa que contratou essa terceirizada. Certo? Então, pela narrativa da pergunta, não vejo nenhuma irregularidade nessa situação apresentada pelo telespectador. ele estando submisso a uma terceirizada na empresa, também é a mesma coisa, doutor? Ou muda um pouco? Assim, Machado, essa parte até nem compreendi direito. A submissão dele, a subordinação devida por ele é para o empregador. O empregador é que detém a possibilidade de comandar, de dirigir o trabalho do seu empregado. Logo, não posso eu, tomador de serviços, dar ordens para aquele terceirizado. Isso sim, isso estaria irregular. As ordens para o terceirizado, elas devem vir do empregador do terceirizado. Então, se você estiver recebendo ordens do tomador de serviços, aí nós estaríamos diante de uma irregularidade. Está certo. Eu vou perguntar mais de um anônimo novamente aqui, mas eu vou dizer para vocês que essas perguntas aqui chegam com o pedido de que não seja revelado o nome da pessoa. Mas isso fica anotado tudo lá no nosso trabalho. Aqui, a pergunta de um anônimo. Se eu trabalho em uma indústria na escala de seis por dois ou trabalho seis dias e folgo dois, eu tenho o direito de receber nos feriados e nos domingos trabalhados como horas extras ou 100% nesses dias? Pergunta o telespectador anônimo. Vamos lá. Escala de seis dias de trabalho por dois dias de folga. Ele não falou a jornada, vou interpretar como a jornada de sete horas e vinte minutos por dia que é a jornada mais comum para esse tipo de escala. A resposta que eu vou dar ela é uma resposta que leva em consideração o entendimento majoritário dos tribunais. Isso significa, portanto, que existem entendimentos de juízes em sentido contrário. Mas, a tendência é que a resposta seja assim. Feriados, pagamento em dobro. Feriados, pagamento em dobro na escala seis por dois. Interpretação analógica daquilo que está previsto na súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, no trabalho seis por dois, quando houver o trabalho em dias de feriado, ele deverá receber de maneira dobrada. Em relação aos domingos, a regrinha é um pouquinho diferente. O entendimento é que aquele trabalhador na seis por dois que trabalhe três domingos seguidos, um deles deverá ser pago em dobro. Se ele trabalhar sempre dois domingos e folgar um, aí não há pagamento em dobro daqueles dois domingos que foram trabalhados. Então, se num período de três domingos ele trabalhar os três, um ele deverá receber em dobro. Se no período de três domingos ele trabalhar dois e folgar um, ele não receberá nenhum domingo em dobro. Como eu disse, Machado, esse é um entendimento majoritário. Nós sabemos em pesquisas jurisprudenciais que existem juízes que vão dizer que não é devido o pagamento nem de domingos e nem de feriados. Mas, o entendimento majoritário é esse que eu acabei de trazer aqui para vocês. A dona Ana Clara, ela tem uma pergunta para fazer aqui que diz o seguinte, estou precisando de dinheiro para resolver algumas pendências. Posso vender as minhas férias todos os 30 dias? Não, infelizmente não, Ana Clara. O direito a férias é um direito que diz respeito à própria saúde e segurança do trabalhador. As férias, além de um período de descanso, elas representam um período em que o trabalhador recarrega suas energias para evitar, muitas vezes, um acidente de trabalho, uma doença profissional. Uma pessoa que não tira férias, ela estará mais sujeita à síndrome de burnout, por exemplo. Então, as férias, elas possuem uma natureza pública, é o Estado que quer que você tire aqueles 30 dias de férias, porque o Estado entende que isso é importante para a sua saúde. Agora, o que a CLT autoriza, lá no artigo 143, é a venda dos 10 dias de férias. Dos 30, você poderá vender 10 dias de férias, que nós chamamos de abono pecuniário. Para tanto, você deverá comunicar ao seu empregador, 15 dias antes de fechar o seu período aquisitivo, você comunica ao seu empregador que pretende vender aqueles 10 dias de férias. E o interessante, Machado, é que isso é um direito do trabalhador contra o qual a empresa não pode se opor. Ou seja, se o trabalhador quiser vender os seus 10 dias de férias, a empresa não poderá dizer não, eu não quero comprá-los. A empresa obrigatoriamente terá que comprar aqueles 10 dias de férias nos termos do artigo 143 da CLT. tem a pergunta de um anônimo aqui, e essa pergunta deve ser recorrente porque deve acontecer diuturnamente. Estou namorando uma colega de trabalho e fui avisado pela minha chefia que não serão aceitas demonstrações carinhosas no local de trabalho. dizem que nem selinhos pode. Dependendo, depende das regras da empresa, o que diz a lei sobre isso, doutor Marcelo? O senhor quer um especialista nesse assunto? Não, não, não. Especialista em direito do trabalho. Tá bom. Vamos lá. A lei, a CLT não diz absolutamente nada sobre isso. Não dizendo nada sobre isso, a CLT remete ao empregador. Faz parte, portanto, do poder diretivo do empregador definir essa situação. Tá lá no artigo segundo da CLT que diz que o empregador é aquele que assumindo os riscos do negócio, a salaria dirige a prestação de serviço. Dirige a prestação de serviço. Estabelece os limites da prestação de serviço. Então, é lícito é possível ao empregador estabelecer num regulamento de empresa a impossibilidade de manifestação de carinhos, selinhos entre namorados no ambiente de trabalho e durante o horário de trabalho. Não é lícito, não é possível proibir o relacionamento entre colegas. Isso não. Mas proibir manifestações de carinho, beijos, carícias no ambiente e no local de trabalho é possível. Através de um regulamento de empresa é possível estabelecer essa proibição. É claro que uma empresa não poderá aplicar uma justa causa em alguém que deu um selinho durante o horário de trabalho. Por quê? Porque estaria havendo uma desproporcionalidade absurda entre a conduta e a aplicação da pena, uma desproporcionalidade absurda. Mas, havendo previsão e regulamento, esse trabalhador poderá ser advertido, poderá sofrer uma advertência escrita. Então, aconselhamos a telespectadora que dê o selinho antes do saíro de casa. Então, porque no local de trabalho, havendo regulamento interno, proibindo, ela poderá sofrer uma advertência. Está certo. A pergunta agora é do Juliano. Andei lendo nos jornais uma questão sobre portabilidade de vália alimentação e não estou entendendo muito bem o que está sendo estudado em relação a esse benefício. Poderia explicar o que está acontecendo e o que nós, trabalhadores, podemos esperar, diz o Juliano. Importante a pergunta. nós tivemos uma medida provisória 1173 desse ano estabelecendo a portabilidade do Vale Alimentação. O que é isso? Vamos imaginar, Machado, que uma empresa gigante no estado de São Paulo ofereça para os seus empregados o Vale Alimentação através do cartão Y, que é o cartão mais aceito em toda a rede de supermercado de São Paulo. Aí, essa empresa resolve montar uma filial aqui no Rio Grande do Sul em André da Rocha, a menor cidade do Rio Grande do Sul, segundo consta, resolve montar uma filial. E para evitar uma nova contratação de um novo fornecedor, ela fornece aos trabalhadores, seus trabalhadores, o mesmo cartão Y, que é muito bem aceito lá em São Paulo. Porém, em André da Rocha só existe um supermercado. E esse supermercado não aceita o cartão Y, só aceita o cartão Z. E aí, como é que fica? Então, a partir, na realidade, a partir do dia 31 de dezembro de 2024, segundo a comissão que está analisando essa medida provisória, será possível o trabalhador exercer a portabilidade desse auxílio alimentação. seria um facilitador justamente para situações como essa, tal como acontece Machado com as operadoras de telefonia. Isso também é muito comum. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do trabalho. Conversei aqui com muito prazer com o doutor Marcelo Armiglietto de Jesus. Lembrando que esse programa estará de volta amanhã nesse mesmo horário. A todos vocês, muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.